No dia 27 de agosto de 2008, o então ministro institucional Zé Múcio e o ministro da Justiça Tarso Gerro foram à Câmara dos Deputados, em meu nome, entregaram aos presidentes da Câmara, que era do PT, o Aline Chinaglia, e o do Senado, o Garibaldi Alves, um projeto de reforma política. O que nós reivindicávamos naquela época? Eu sempre achei que não era da alçada do presidente mandar projeto de reforma política. Eu sempre achei que se a gente aprendesse a respeitar as instituições, tudo seria mais fácil no país. A Suprema Corte fazia parte dela, o presidente fazia parte dele e o Congresso fazia parte dele. Então o que a gente pleiteava? Financiamento público de campanha. Eu estou convencido de que a forma mais barata, mais honesta e que dará mais tranquilidade a esse país é você ter o financiamento público de campanha. É cada cidadão brasileiro saber quanto custa um voto. E os partidos que se responsabilizem recebendo esse dinheiro por voto para distribuir de forma equitativa aos seus candidatos e que prestem contas. Porque aí sim, se um deputado de um partido estiver gastando mais que outro, o partido vai falar, peraí, estão dando mais dinheiro para ele do que para mim? Aí vai ter uma briga interna muito séria. Eu acho que é a forma mais honesta do que essa forma de hoje, em que todo mundo fica pedindo dinheiro para todo mundo e ninguém presta contas para ninguém. Ou seja, eu sinceramente, isso eu dizia em 2008. Segundo, voto em lista partidária fechadas. Terceiro, fim das coligações para eleições proporcionais. Quarto, fidelidade partidária. Quinto, proibir as candidaturas do ficha suja. E sexto, era uma cláusula de desempenho também conhecida como cláusula de barreira. Porque nós achamos que não é possível que a gente não tenha um limite para alguém ser partido político. Não pode qualquer amontoado de gente virar um partido político. Sabe? Por quê? O projeto ficou em consulta pública por dois meses. E em novembro de 2008, os mesmos ministros foram à comissão de legislação participativa e apresentaram os cinco projetos de lei e a emenda constitucional proposta pelo governo após a consulta. Bom, eu sinceramente não sei o que aconteceu, porque no Congresso Nacional tem dessas coisas. De vez em quando os projetos caem nas gavetas e lá ficam para a eternidade. Depois disso já foi mandada, a Dilma já mandou agora. Eu, o que é que eu digo para você, o que é que eu penso concretamente, querido? Eu acho que a principal reforma que esse país precisa é a reforma política. Sem ela, todas as outras serão muito mais difíceis. E a reforma política, eu estou convencido que esse Congresso não fará. É muito difícil você querer que as pessoas mudem o seu status quo. A pessoa foi eleita assim, está acostumada assim. Sabe? Ele, não, não. Para que mudar? Para que mudar? E eu, sinceramente, acho que nós temos que ter a reforma política. Eu, se você quer saber, vou dizer a minha opinião. Que dia é que é hoje, hein? Oito. Dia oito, não. Dia oito de abril de 2014. Vou dizer a minha opinião. Hoje, eu sou totalmente favorável a uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Eu, sinceramente, eu acho que não tem outro jeito. Se depender, porque as pessoas ficam trabalhando sempre com a ideia de que, sabe, a sociedade tem a memória curta, então eles brigam hoje, mas esquece amanhã, sabe, depois você vai ver. Porque eu não sou da tese de que o Congresso, o Congresso é pior do que a sociedade. O Congresso brasileiro é o retrato do que é a sociedade brasileira no dia da eleição. Se você pegar o pior cara que tem no Congresso, você pergunta quem votou nele. E se você pegar o melhor, também pergunta quem votou nele. Você vai perceber que tem gente extraordinária que votou num cara ruim, tem gente ruim que votou num cara bom, e vai assim, é a cara do eleitor naquele dia. Então, o que nós precisamos é mudar o sistema de representação, dar feriedade aos partidos políticos. Você não pode. Hoje, um partido político tem tempo de televisão, você negocia o tempo de televisão, vira candidato laranja, sabe? Não tem lógica. Então, querido, eu acho que a reforma política é a principal causa para a gente tentar moralizar a política brasileira. Por que a gente só elege 20% do Congresso? Vamos ver o seguinte. Nós temos uma legislação que vem ainda do tempo do Geisel, sabe? Em que ela estabelece um mínimo de 8 e um máximo de 60, que é para São Paulo. É 60, me parece. É isso. 70. Então, o que que acontece? Você diminui os estados grandes, você acaba com o critério de que cada cidadão vale um voto. Se cada cidadão valesse um voto, São Paulo poderia ter mais deputados, Minas Gerais poderia ter mais deputados, e outros estados menores poderiam ter menos. Isso, isso estabelecido, é muito difícil alguém ter coragem de propor que Roraima tenha menos que oito deputados. Isso não passa. A igualdade, ela se daria no Senado, não na Câmara. Você não diminui. Mas se você não diminui, você pode aumentar e tentar criar o padrão. De que cada deputado, cada cidadão vale um voto e aí você aumentar o número. Você não pode aumentar o número porque o povo já acha que 113 é excesso de deputado. Qual é um outro critério que eu acho que nós temos que levar em conta nas eleições? O fim da coligação proporcionável é uma coisa, sabe, importante. É extremamente importante e também isso não consegue passar. A casa de barreira também não consegue passar. Um ou outro partido não quer e aquilo não anda. No Brasil, nós não temos partido nacional. O único partido de caráter nacional é o PT, que se comporta como partido nacional. O PMDB, que é um grande partido nesse país, é uma federação de caciques estaduais. O que prevalece no PMDB é o interesse regional, é o interesse do PMDB de Pernambuco, é o interesse do PMDB de São Paulo, é o interesse do PMDB da Paraíba, é o interesse do PMDB do Paraná. Não tem um desejo nacional e uma linha nacional. É por isso que o Ulisses Guimarães saiu, sabe, apoteótico da Constituição de 88 e teve só 5% de voto na eleição de 89. Porque como o candidato da moda era no colo, todo mundo foi votar nele, não votar no Ulisses Guimarães. Porque não há uma centralização, sabe, nesse partido. Historicamente o Brasil não tem partido nacional, os partidos são, sabe, tribos regionais. O único que nasceu diferente foi o PT. Mesmo assim, se a gente não tomar cuidado, já começa a prevalecer os interesses locais. Não, mas daqui a gente pode fazer uma aliancinha com o Tucano. Mas daqui, olha, o PSL não é tão de direita. Mas daqui, sabe com o que é? Já começa essas coisinhas, esses três jeitos. E nesse aspecto eu acho que a gente não pode abrir mão. Sabe, porque se a gente for abrir mão, a gente vai ficar igual o que a gente, sabe, não quer que fique. Então eu acho que por isso o Congresso é assim. Mas de qualquer forma, o mal não é o fato do PT só ter 20%. O mal é que se os partidos não representam efetivamente os seus deputados, eles terminam não aceitando os acordos propostos pelo partido. Porque se você tem cinco partidos ou dez partidos e você faz um acordo, sabe, de coalizão com os partidos, você acerta com os partidos. Monta o governo com os partidos e fim de papo. O problema é que hoje você acerta com um grupo de deputados, outro grupo não aceita, já tem uma corrente contra. A direção do partido diz que... Eu vou dar um exemplo. O nosso amigo Michel Temer é vice-presidente do PMDB e vice-presidente da República. Sabe, tem território, tem estado que o PMDB não vai votar nele. É aceitável? O cara tem um partido que não vai votar nele? O que fazer? Se fosse no PT, eu sabia o que fazer. Mas, no PMDB eu não posso dar palpite. Mas é assim, se a gente não cuidar de arrumar, sabe, essa organização partidária, tudo vai ficar mais difícil nesse país. Portanto, eu acho que todo mundo precisa ser favorável para que a gente possa melhorar a política brasileira, melhorar os partidos políticos e reconquistar a confiança da sociedade brasileira. Não foi apenas na manifestação que houve a negação da política, Marco. Marco, eu em junho de... Eu fiquei famoso no Brasil porque inventaram uma música, Os 300 Picaretas. Está lembrado? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Ou seja, do Ébite. Você está lembrado? Isso foi em 90... Isso foi nas caravanas da Danim, em Rondônia. 92, não falo a memória, 94, uma coisa assim. Ou seja, e quando eu dizia aquilo, eu tinha consciência de que o Congresso era a cara da sociedade. Ele é. Não tem jeito. Então, ou seja, o Ulisses Guimarães dizia o seguinte, toda vez que a sociedade acha que vai renovar, o Congresso renova para pior. Sabe? E muitas vezes é verdade. Muitas vezes é verdade. Então, os partidos precisam ser sérios para que os deputados eleitos sejam mais sérios, para que a gente possa fazer a política uma atividade mais séria. Por isso que eu acho que a reforma política é a principal que nós temos que fazer no país nesse momento.